Oi gente, tem barbante aí? Hoje eu vim mostrar mais um pedido pronto, eu vou mostrar a encomenda completa da cliente, assim fica mais fácil começar e finalizar aqui. Então, se você gosta de mesa posta, gosta de crochê, já curte esse vídeo, se inscreve aqui no canal e bora mostrar tudo que tá pronto por aqui. O pedido dessa cliente, ela pediu dois suplás, modelo flor primavera, medindo 37cm em cru, com a bordinha rosa bebê. Eu vou mostrar um só assim pra gente ter noção aqui do tamanho. Eu peguei um prato, esse aqui é um prato raso simples, ó, desses que a gente compra no supermercado mesmo, tá? Peguei só pra mostrar aqui o tamanho e, gente, eu fiz uma compra na Shopee e chegou ontem e eu tava doida pra mostrar pra vocês. São esses talheres dourados aqui, ó. Então, o garfo e a fata. Gente, eu achei lindíssimo e fica lindo aqui na foto também. Então, aí eu comprei o kit, o kit vem assim, ó, uma colher, um garfo, uma colher, um garfo e a colherinha de sobremesa, olha só. Quatro peças, eu paguei R$22,90. Daí eu achei que o preço tava legal, né, comprei só pra experimentar, porque às vezes eu tenho medo de comprar e não ser bom, assim, a qualidade não ser boa, ficar descascando, alguma coisa do tipo. Mas eu comprei dois kits, então eu fiquei com um parzinho, né, dá pra montar uma mesinha, assim, pra duas pessoas combinando. São bem grandes, olha o tamanho aqui dessa colher de sobremesa. Mas eu achei super legal e super grosso, sabe? Bem pesado. Eu gostei. Quem quiser o link de onde eu comprei, é só deixar aí no comentário que eu falo o link pra vocês da loja Certinho. Tem várias lojas que vendem, né, mas nessa aqui veio certinho, chegou super rápido e quando é assim vale a pena, né? Olha só, aqui com um prato raso, que nem eu falei, esse aqui é um prato que a gente compra no mercado mesmo, então peguei esse aqui mesmo pra facilitar. E esse suplá com 37 centímetros, ele é perfeito, tanto pra fazer assim, quanto pra fazer com xícara de café. Então, aqui primeiro eu tô pondo com um prato raso, né? Aqui em casa eu confesso que a gente usa mais o prato fundo, porque nós, a gente é com milão. Mas o prato raso dá um charme especial, principalmente quando a gente coloca assim, um guardanapozinho, né, gente? Então, ela pediu esse com, aliás, eita, tô até gaguejando. Ela pediu dois desse daqui, ó. E ela pediu também dois suplás pra café Candy Colors. Olha que lindo, gente! Que belezinha! Então, é azul, com lilás, amarelo, rosa bebê e finaliza com verde água. E ele é pra café, ele é pequenininho, mede entre 26 e 27 centímetros. Pode variar de acordo com o barbante que a gente tá utilizando, mas é um charme esse aqui. Aí, esse é o pedido dela. Ela pediu também... Deixa eu olhar aqui na notinha, né, minha gente? Aqui as quatro peças. Ela pediu também seis porta-copos, gente. Aí, o porta-copos eu já deixei enroladinho, porque eu tava mostrando em outro vídeo pra vocês, né? Então, olha só. Tô mandando um cru com lilás, um cru com caque bem clarinho, um cru com rosa bebê, um cru com verde água, um cru com amarelo e um cru com azul claro. Eu usei os mesmos tons que eu usei nesse suplá aqui. E nesse suplá eu usei o mesmo rosa que eu usei pra fazer essa beiradinha aqui. Então, esse pedido ele tá todo combinadinho, né? Aí, eu vendo lá na Shopee, tá? Eu vou deixar o link da minha loja aqui na descrição e vou deixar também o meu Instagram. Eu pego encomendas pelo Shopee e aí tem gente que não gosta de comprar pelo aplicativo, pode comprar comigo direto no Instagram. Só que daí, no caso, pelo Instagram tem frete. Mas, manda lá o seu CEP que a gente vê o jeito mais fácil de... Que não cobre tanto, né, gente? Então, daí esse é o pedidinho dela. E é um pedido que vai pra Taubaté, São Paulo. Conferindo novamente. Gente, esse kit aqui com seis peças do porta-copo, olha que belezinha. Ele, eu peguei e coloquei lá na lojinha da Shopee, seis porta-copos, assim, cores sortidas. Aí, sempre que a cliente compra, assim, que nem esse aqui que tem várias cores, eu uso as cores do próprio suplá. Assim, ela vai com todos combinando. Eu achei uma gracinha. Lindo, lindo, lindo. Então, bora embalar esse pedido, né, minha gente? Tô usando o saquinho aqui, ó, de 30 por 40, porque tem esses grandões aqui, né? Aí não vai caber em um menor. Então, vamos lá. Vou ver se eu consigo enrolar os dois numa vez só. Vou pegar um papelzinho, assim, desses mais durinhos, que acho que fica mais legal. Ah, esse aqui é lindo. Eu acho que fica tão delicado. É cru, com uma bordinha colorida. É legal porque não mancha, sabe, tão fácil. Porque o branco, apesar dele ficar lindo também, suja muito fácil. Então, se você encostou qualquer coisa ali, já tem que ir pro molho, né? O cru, ele já é mais resistente. E eu acho lindo também. Eu acho que dá um ar, assim, que combina com tudo, sabe? Olha só. Aqui vai a florzinha. Aí, pra esses aqui, eu vou usar o mesmo, né? Pra ficar combinandinho tudo. Tudo fazer sentido. Deixa eu ver se... Deixei organizado aqui, mas já desorganizei, né? Queria mandar o da florzinha também, porque daí fica todos com o mesmo desenho. Aqui. No do porta-copo, eu coloquei florzinha, né? Aí, aqui, eu vou fazer do mesmo jeito, enroladinho. A parte que vai por dentro... Ó, deixa eu mostrar aqui. Isso foi uma dica de uma pessoa que me segue aqui, que é inscrita aqui no canal. Então, gostei da dica, testei, gostei, e agora eu tô fazendo sempre assim. Essa é a parte direita, a parte que fica pra cima, né? Que tem que ser vista. Aí, eu tô enrolando assim, ó. Então, a parte que vai ficar pra fora, vai ser a parte que não... Que tá do avesso. Aí, quando o cliente receber que ele for desenrolar, esse daqui é o lado certo do suplá. Olha que fofinho. Né? Às vezes, chega um pouquinho amassadinho, então, é só passar a mão, dar uma ajeitadinha, né? Mas, é feito com todo carinho do mundo. Eu confiro dez vezes, gente, pra poder não ter erro. E essa cliente aqui é uma cliente bem legal. Não é a primeira vez que ela compra comigo, né? E ela já... No comentário lá, ela pediu, eu enviei. Ela ainda nem tinha recebido o pedido, já tinha comprado de novo. Bem legal, ó. Tá aqui, super fofinho. E agora, os porta-copos. O porta-copos já tá com papelzinho, né? Porque eu tinha mostrado em outro vídeo. Tá? Uma gracinha. Então, eu vou começar colocando esse grandão aqui. Vai em pézão aqui, né? Aí, eu ponho os dois pequenininhos do ladinho. E os porta-copos. Por aqui, assim mesmo, ó. Ai, que fofo. Né? Aí, agora, é só arrumar aqui. Pra reforçar, eu sempre primeiro prendo aqui, ó. Mais ou menos, só pra achar o lugar, né? Que eu quero. Aqui, eu vou pôr um pedaço de fita aqui, porque, às vezes, quando eu vou dobrar aqui, escapa ali. Sempre assim, um escapa daqui, um prendido ali. Aí, eu vou fechar assim, gente, ó. Pra ficar bem firminho, não ficar sacolejando. Quanto mais justinho a gente deixar, menos amassado ele vai chegar pro cliente. Então, aqui, eu ponho só uns pedacinhos, só pra achar o lugar que eu quero. Aí, depois, eu venho e reforço tudo. Só pra achar o lugar que eu quero que fique. Aí, se ele ficar meio enrugado assim, gente, não tem problema. O importante é chegar direitinho pro cliente lá, né? Fechadinho, bem lacradinho. Então, eu reforço bastante. Então, eu reforço aqui também. Aí, agora sim, eu venho e coloco a etiqueta. E depois reforço mais ainda, né? Porque o seguro morreu de velho. E aí, agora é só colocar ali a declaração de conteúdo ou a nota fiscal. Depende da onde a gente vai postar. Se for pela transportadora, tem que ser nota fiscal. Se for pelo pega-aquí-correios, aí pode ser declaração de conteúdo. Então, prontinho, gente. Olha que bolezinha, né? Acho que vai. Vou até reforçar mais um pouquinho. Só pra eu dormir tranquila. Prontinho. Esse pedido já tá pronto. Comenta aí o que vocês acharam. Vamos conversar aqui nos comentários? Comenta aí o que vocês estão achando desse tipo de vídeo. É um vídeo rapidinho, assim, mas que... Acho que dá pra sempre pegar alguma dicasinha que vai surgindo, né? Alguma dúvida que vai aparecendo. Eu já respondo logo. Às vezes, eu nem lembro que dica foi que eu dei de tanto que eu vou falando, né, gente? Então, curte esse vídeo. Se inscreve no canal. E bom crochê. E bom... Boa mesa posta. Boa mesa posta. Boa mesa posta. Boa mesa posta. Boa mesa posta.